completará 34 anos no próximo dia 1º de janeiro de 92. Casado com a senhora Aide, pai de Rafael e Davi, ele teve uma carreira marcada pelo sucesso. Começou no 15 de Piracicaba, onde alcançou a seleção brasileira de júniores. Passou pela portuguesa de Desportos, Grêmio e Guarani de Campinas. Depois, foram 10 anos no Joinville. No início dessa temporada, Nardella veio para o Curitiba, onde hoje é tido por todos como o maestro do time, comandando com dignidade a despedida do Campeonato do Paraná. Olha, Foguetinho, eu vejo que o que eu posso dizer é o seguinte, que eu, não só aqui no Curitiba, mas em todos os clubes que eu passei, eu sempre encarei com muita seriedade o meu trabalho, entendeu? Sempre me dediquei ao máximo, sempre dei o melhor de mim, entendeu? Nunca, em nenhum momento, eu procurei enganar o clube que eu defendi, entendeu? Sempre eu procurei dar o melhor que eu pude, entendeu? E isso eu tenho feito pelo Curitiba também. Mesmo, talvez, em determinados momentos, não jogando bom futebol, mas em termos de disposição, de vontade, eu nunca deixei de fazer aquilo que eu sei que eu precisaria fazer, né? Que eu precisava fazer. Então, sempre desenvolvi meu trabalho com muito respeito também ao clube, né? Que eu defendo com muito profissionalismo e sempre procurando cumprir as minhas obrigações para com o clube. Então, eu vejo assim que um jogador que age dessa forma, eu creio que ele é útil a qualquer clube que ele defende. Como que é a vida do Nardela em casa? Olha, ele é um marido bastante dedicado, é um bom pai também para as crianças e realmente não tem reclamação nenhuma a fazer dele. O mesmo talento do campo ele tem para tratar dos assuntos em casa? Isso, ele demonstra também em casa, né? Muito interesse também pelas coisas e o marido não está dessa. O Nardela tem uma característica especial. É um atleta de Cristo, é um homem dedicado a Deus e exerce essa condição dentro do futebol. Realmente o atleta se torna diferente quando ele tem esse tipo de convívio? Diferente da maioria dos outros companheiros? Não, não é sem a menor dúvida que quando você tem uma experiência com Deus de uma forma mais íntima, né? Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você não resta na dúvida que você tem uma mudança completa na sua vida, né? E essa mudança, ela é refletida em todos os lugares que você está. Não é só na sua casa e nem só quando você está reunido com os irmãos, né? Mas em qualquer setor da nossa vida, principalmente no nosso trabalho, nós temos o mesmo comportamento. Quer dizer, procuramos transmitir aquilo que Deus tem nos ensinado também para os nossos companheiros. O Nardela é um belo exemplo.